Olá, o meu nome é Rui Unas. Através do Facebook, muitos jovens entram em contacto com celebridades para que apoiem as suas listas para a Associação de Estudantes. Quando não conseguem obter uma resposta positiva das celebridades, esses jovens entram em contacto comigo. Todos eles. Bem, jovens com aspirações políticas no associativismo estudantil, eu não posso fazer todos os vídeos que me pedem nem ir a todas as escolas secundárias dar o meu mega apoio. É uma cena que, tipo, não dá. Já? Tenho, tipo, uma vida. Por isso, este vídeo serve para todos vocês. Olá, venho por este meio manifestar todo o meu apoio à lista Introduz Letra da escola Introduz Nome porque eles são os maiores. Eu acho que esta lista, a lista Introduz Letra vai fazer a diferença. Eles são muito fixos e vale a pena votar neles. A lista Introduz Letra conta com o apoio de Rui Unas nomados membro de Rui Unas front Obrigado.